Fala galera do Segredos do Mountain Bike! No último ano, eu devo ter feito mais de uma dezena de riscos cirúrgicos, avaliações cardíacas para liberar cirurgias para retirada de câncer, de pessoas jovens com menos de 40 anos. E sabe a única coisa que todas elas tinham em comum? Sedentarismo. Nesse vídeo de hoje eu vou trazer uma mensagem diferente para vocês, e acredito de verdade, que vai fazer muito sentido e que as pessoas estão precisando de escutar isso que eu vou falar. Então é isso, roda a vinheta! E se liga, aproveita para já compartilhar aqui, porque tem muita gente precisando se mover. E se mover de bike ainda é muito melhor. Estou aqui no meu consultório, hoje é o dia que eu participo de um programa online de mentoria, está aqui o meu setup, trabalhando bastante, muitos projetos aqui no Segredos do Mountain Bike, em outras frentes de trabalho. E ontem eu gravei um vídeo na minha fanpage pessoal, o Dr. Christian Drummond, a respeito do Dia Mundial de Combate ao Câncer. E assim, eu acredito que como cardiologista, o câncer não é a prioridade, vamos dizer assim, em termos de saúde pública. As doenças cardiovasculares, elas matam mais do que todos os cânceres juntos, junto com todos os acidentes, homicídios, enfim. Porém, o que acontece é que essa doença é uma doença muito estigmatizante. E o que eu quero trazer para vocês é alguns dados, alguns elementos para que você que conhece uma pessoa com câncer, ou que não conheça também uma pessoa com câncer, possa ser o multiplicador de uma mensagem positiva do bem, uma mensagem que transforma, que ajuda pessoas a viverem mais e viver melhor. Alimentos, né? Muita gente acha, e durante muito tempo eu pensava, né? Meu pai faleceu em decorrência de um câncer, minha mãe já teve dois cânceres, a mãe da minha mãe, câncer de ovário, o pai da minha mãe, câncer coloretal, o irmão do meu pai, que veio da Holanda, morou no Brasil, câncer de pâncreas. Pensa bem. E durante muito tempo a gente ficava assim, nossa, será que a gente está fadado a ter? É um problema genético? E o que acontece é que estudando e pesquisando, eu pude chegar à conclusão de que, na verdade, de 10% a 25% apenas dos casos de câncer são de origem genética. A esmagadora maioria é decorrência de hábitos de vida. Hábitos, pessoal. E a gente está aqui, né, num canal, conversando com você que pedala, que tem bons hábitos, ou que está implementando isso, eu quero convidar você de verdade a compartilhar isso aqui com o máximo de pessoas possíveis. Porque o que eu acredito, na verdade, é que a gente precisa ser um multiplicador de uma informação que transforma. Esse é o meu maior papel aqui no Segredos do Mountain Bike. Eu não sou um atleta profissional, já fui um atleta vencedor no ciclismo de estrada na década de 90, mas o meu papel fundamental aqui é multiplicar uma mensagem que ajuda pessoas a viverem melhor. Nesse caso aqui no Mountain Bike, eu tenho outros projetos online e ajudo pessoas em diferentes nichos, né, lugares, profissões e momentos da vida a viverem melhor. E o que eu quero te convidar é incentivar pessoas a entrar no mundo do esporte, entrar no mundo do exercício. A gente tem algumas estatísticas em termos de doenças, de neoplasias, né, que mostram que, por exemplo, 35% dos óbitos, né, dos óbitos, não dos hábitos, dos óbitos em decorrência de câncer são devido a maus hábitos alimentares. Então, farinha refinada, açúcar, né, bebidas com alto teor calórico, obesidade abdominal e é exatamente, né, segue muito a linha das doenças cardiovasculares também, as doenças crônicas não transmissíveis. O risco de perder a vida antes dos 70 anos é muito maior para quem tem uma dessas doenças. Então, a gente precisa motivar pessoas a entrar no mundo do exercício. E eu vou dar uma dica muito simples, porque as organizações mundiais de saúde elas recomendam 150 minutos de exercício por semana, exercício aeróbico. Poxa, para a gente que pedala, isso a gente faz num dia, né, só que o mundo lá fora não é assim. O mundo lá fora, aqui nesse consultório, aqui, olha, pessoas estão morrendo antes da hora porque não fazem nada, não fazem uma gota de exercício por semana, por dia, por mês. E um conceito que eu passei muito importante ontem, nessa live que eu fiz na minha fanpage, foi o seguinte, o que mais importa, na verdade, eu vejo pessoas, por exemplo, existem várias substâncias cancerígenas, cancerígenas, plásticos, tabaco, álcool, um monte de coisa. Existe um monte de detalhes, né, talvez metais, um monte de coisa. Agora, o que acontece? Não faz sentido, na minha opinião, pessoas que, às vezes, fritam os neurônios, que piram, na verdade, a cabeça, acreditando que é isso que é o foco, e não é. O foco, são da mesma forma que, aqui, eu chamo de pacotes fisiológicos, em termos de prevenção de doenças crônicas, eu prefiro usar o termo, né, de ser o pacote de estilo de vida. Então, não é o que você faz num dia, não é o que você come num dia, mas sim a conjunção de todos esses fatores. Então, ao invés de ficar buscando a exceção da regra, pensa que o que define, né, você, o que define você, é a média do seu comportamento. Então, se você não consegue fazer os 150 minutos de exercício por semana, ou conhece gente que não faz, traz essa galera para fazer 10 minutos por dia. e o mais importante é que devagarzinho você vai mudando hábitos. E no começo, o grande gatilho para conseguir viver melhor e mudar o estilo de vida é criar um hábito. Então, ciclistas, né, que querem começar a pedalar, e muitas das vezes, nossa, falham no comprometimento de pedalar, falham no comprometimento de fazer atividade física. Então, hoje eu decidi gravar um vídeo diferente, não sei se está com reflexo aí, vai ter gente que vai gostar, vai ter gente que não vai gostar, mas a minha mensagem é essa. Multiplique uma mensagem que ajude pessoas a viver mais, a viver melhor. Eu acredito que o exercício físico é o caminho uno, né. Talvez a única coisa que de verdade prolonga a vida sem ser comprimido, suplemento, nada disso. O exercício físico é o caminho para quem quer viver melhor, para quem quer evitar o câncer, para quem quer evitar as doenças crônicas, não transmissíveis, doenças cardiovasculares. Então, fica aqui um apelo de verdade. Tem várias pessoas aí que estão perdendo a vida antes da hora. Ano passado, eu fiz risco cirúrgico de mais de uma dezena de jovens, pessoas com menos de 40 anos com câncer. E sabe qual é o fator de risco, né, qual a única coisa que eles tinham em comum? Sedentarismo. Então, né, o mundo hoje, a gente tem contato com muitas substâncias cancerígenas. Então, o exercício é uma forma da gente depurar, da gente eliminar, da gente transformar nosso corpo num corpo destruidor de câncer. Lá na live do Face, eu explico mais sobre a questão da imunologia, né, já existem comprovações de que seu corpo produz e destrói células cancerígenas todo dia. E por que que pessoas desenvolvem câncer e outras não? Pode ser que pessoas que têm bons hábitos, que façam exercício, que façam mountain bike, tenham um sistema imunológico mais forte, mais boladão, e consigam de verdade destruir essa doença aí que vem destruindo pessoas, famílias, de forma cada vez mais precoce. Então é isso, o vídeo ficou até longo, mas é um vídeo que eu precisava passar pra vocês hoje. Beleza? Tá aqui o Dr. Christian, mais médico do que atleta, trazendo essa mensagem, que eu acredito que pode sim ajudar mais e mais pessoas. E como dica bônus, o exercício físico, inclusive pra quem já teve câncer, é uma ferramenta de prolongar a vida. Pra você ter ideia, o exercício físico evita recidível de um câncer de mama de uma forma quase equivalente ao melhor medicamento. Então, pessoal, bora motivar, bora arrancar todo mundo do sofá, da sua família, as pessoas que você ama, e botar essa galera pra pedalar, pra andar, pra correr, pra nadar, pra dançar, porque a vida é muito boa pra ser jogada fora. Beleza? Valeu demais. Até o próximo. Tchau, tchau.